Olá, eu sou a Filipe Augusta Torquato, eu sou angolana, vim para aqui o ano passado, comecei a fazer o curso de línguas. Fiz aqui na PADFAC o meu curso e hoje eu posso dizer que entendo um bocadinho a língua, que sei muito bem que será muito importante para mim nas consultas aqui na Ucrânia. E eu já estou no primeiro ano, estudo na faculdade de medicina aqui mesmo. E o curso de línguas é muito importante porque eu quando estiver em contato com os pacientes nos hospitais aqui, porque eles só falam em russo, eu tenho que me comunicar, perguntar como é que eles estão e é por aí. E também aqui, quando eu fiz o meu curso, eu conheci muita gente que eu não conhecia, fiz várias amizades e é importante, é bastante importante o curso de língua aqui na Ucrânia. Podem vir para aqui e muito obrigada.